O Estudo Diário do Tânia Esse é o Estudo Diário do Tânia para a data de 29 de Menachemav. Nós vamos iniciar a Carta Sagrada de número 9, dentro da quarta sessão do Tânia, que é chamada de Carta Sagrada e Gereta Kodesh. E essa carta, exemplo de outras que já estudamos e de diversas mais que encontramos nessa sessão, ela também é escrita pelo Alter Hebe para despertar, chamar atenção, conclamar os Hassidim para darem Tzidaká. Falando da importância da Tzidaká em termos espirituais, e particularmente, essencialmente, a Tzidaká, que é dirigida, direcionada para a terra de Israel para ajudar aqueles que se encontram na terra santa, como nós já vimos que o Alter Hebe, ele assumiu esse papel, essa função de praticamente sustentar e patrocinar todas aquelas dezenas ou centenas de famílias que naquela época tão difícil foram viver em Israel. E ele se incumbiu disso, e ele desempenhou esse papel durante toda a sua vida, e por isso nós encontramos também diversas cartas dele conclamando seus discípulos, seguidores, etc., darem Tzidaká, participarem das campanhas. E o que nós ganhamos, além de tudo, é que com essas cartas ele nos explica o alcance profundo, o efeito espiritual magnífico, o que significa Tzidaká em termos espirituais. Essa carta em especial, nós vamos ver que aqui o Alter Hebe, pelo visto, ele e os seus Hassidim discípulos estavam em um nível muito elevado, que talvez para muitos de nós, hoje em dia, seja difícil até de imaginar e conceber, mas nós vemos que a expectativa do Hebe, quando escreve essa carta, como nós vamos ver a seguir, é de obter uma participação coletiva por parte de todos com alto nível de altruísmo, com uma dedicação e abnecação para o próximo e o semelhante, igual a que tem por si próprio, por si mesmo, pelos seus familiares mais próximos e queridos. Mas pelo visto, não só essa era a expectativa, mas aqui o Alter Hebe vai nos explicar em termos espirituais, místicos elevados, como assim deve ser. Seja para nós que, por vezes, somos tão possessivos, tão egocêntricos, talvez seja difícil até de conceber e imaginar isso, mas isso torna mais interessante o estudo dessa carta com tudo aquilo que ele nos explica aqui, que a gente possa assimilar de fato e absorver esses ensinamentos e aplicá-los na prática também. Então, aqui o Alter Hebe vai nos dizer, ele vai nos explicar, que isso que uma pessoa, por exemplo, se dedica a parnaçar, o ganha-pão, ao sustento, é preciso trabalho para sustentar minha família, ou seja, para dar uma vida digna para os seus familiares, para o seu cônjuge, sua esposa, os seus filhos, os seus familiares, etc. Então, isso é muito bom, isso é necessário, não só que não há nada de errado ou proibitivo nisso, isso, de certa forma, até é uma mitzvah, é uma necessidade, porém, o Alter Hebe aqui vai nos enfatizar que a pessoa não deve fazer isso apenas visando o benefício próprio e pessoal. O benefício pessoal, inclusive, aqui, inclui a própria família, ou seja, às vezes, a pessoa faz coisas pelo seu cônjuge ou pelos seus filhos, mas muitas vezes isso é relacionado com a pessoa em si, com o seu próprio ego. Por quê? Porque ele ama essa pessoa, esse cônjuge, já que eu amo, então eu quero dar e conceder para essa pessoa o que há de bom e de melhor. Ou a pessoa se identifica profundamente, seus filhos, etc., porque vê a eles como uma extensão de si mesmo, como de fato são. Então, a pessoa faz tudo, o trabalho, o empenho, às vezes se sacrifica em função deles para dar e conceder o que há de bem e melhor para eles. Mas aqui ele nos diz, o Alter Hebe, ele vai enfatizar nessa carta, que quando a pessoa se ocupa da parnaçá, do sustento e do ganha-pão, ele não deve visar apenas a si próprio ou a ele e sua família, apenas e tão somente. Ou seja, ele não deve buscar aqui apenas o benefício particular, familiar, individual, mas sim a pessoa deve atuar nesse campo, na atuação, no campo do trabalho, dos negócios, com o objetivo celestial, ou seja, saber que ele está trabalhando de fato para ganhar, mas esse ganhar é para depois poder também compartilhar, para poder depois redistribuir isso, para Tzedakah ajudar outras almas também, outras pessoas, não apenas os seus familiares, mas também para poder praticar Tzedakah e fornecer ajuda para outras pessoas carentes e necessitadas, na mesma medida e proporção que ele se preocupa e se dedica à sua família. E ele vai nos dizer que isso é algo que está relacionado com o serviço espiritual de cada pessoa, de forma geral. e na realidade ele nos fala que esse é um indicador e um parâmetro para a gente saber a quanto, a quantas anda, como vai o nível espiritual, o trabalho espiritual da pessoa. Então ele diz que esse é o indicador para saber o quanto a pessoa, mesmo nos assuntos mundanos, nos assuntos triviais, ou nos assuntos comerciais, negócios e trabalho, quando ele faz isso, não pelo seu bel prazer ou para a sua satisfação pessoal, e pessoal aqui, como nós falamos, inclui também suprir as necessidades da sua família, mas quando ele faz isso com uma intenção mais sublime e elevada para poder ajudar as pessoas de forma geral. E isso está relacionado com um dos conceitos mais enfatizados na Hassidut, o conceito de unicidade de Deus. Conforme explicado pelo Baal Shemtov, Baal Shemtov enfatizava, quando nós falamos de unicidade de Deus, não é apenas para dizer que não há outras divindades. Isso para nós é óbvio, isso é um pressuposto. Quando nós falamos de unicidade de Deus, nós queremos dizer que não há nada além de Deus. Não há nada que tenha alguma importância na existência além de Deus. Então, de certa forma, com isso ele está querendo nos dizer se a pessoa enfatizar em demasia o seu sustento da sua família, etc., então ele está atribuindo importância a algo, alguém mais, além de Deus. E esse é o problema nosso, a questão do egocentrismo. Então, a pessoa desvia o foco daquele que é a existência única, absoluta, verdadeira, que é a divindade. Portanto, ele nos diz se a pessoa estiver trabalhando ou até sustentando a sua família, mas fazendo isso apenas pela sua intuição, pelo seu instinto de sobrevivência ou apenas visando a si próprio ou os seus familiares. Então, com isso, ele está se desviando da unicidade de Deus. Ele está atribuindo uma importância demasiada apenas para si próprio. Ele não está enxergando o lado divino que há por trás disso. Ou seja, Deus nos criou de tal maneira, nos colocou no mundo, que justo o ser humano, que é a criatura primordial, que é o ser dotado de intelecto, etc., justo esse precisa trabalhar e, às vezes, trabalhar a fio e se esforçar para ganhar a parnaçá, não está garantida. Nós não temos tudo de mão beijada na bandeja já pronto para nós, em bandeja de prata, mas esse é o nosso desafio, que mesmo, talvez, gastando boa parte da nossa vida nos estudos que nos preparam para uma carreira, ou no trabalho que nós fazemos, ou no ganha-pão, na busca de parnaçá constante, em busca do nosso sustento, mas nisso também a gente não deve se apartar de Deus, da unidade, da unicidade de Deus. Devemos saber que isso tem um objetivo mais elevado e sublime, que é compartilhar, redistribuir, não só para os nossos familiares, mas também para aquelas pessoas mais distantes de nós, ou que não tem nada a ver com nós, mas que são carentes e necessitadas, e dar e doar para eles também. Ele agora vai nos explicar que, quando uma pessoa age dessa forma, quando ele se comporta de maneira adequada com esse approach, com essa visão, e ele aplica isso, implementa isso na prática, ou seja, ele sustenta os seus familiares, mas faz isso, Lecham Shammai, ele faz isso porque sabe que isso é parte do papel que Deus designou a ele como missão sua aqui nesse mundo, mas ele procura também, ele sabe que de forma geral, Kadosh Baruch Hu, quando se trata de um Yehudi, ele fala que ele deve estar preocupado não somente com si mesmo, mas com todas as almas de Israel também. E quando a pessoa sente e percebe que a sua preocupação com os outros, ela é semelhante àquela preocupação que ele tem com seus mais queridos, com seu cônjuge, com seus filhos, etc. Por quê? Porque eles também são filhos de Deus, também são almas de Israel, etc. Então ele nos diz que esse é o procedimento correto, ou seja, ele inclusive vai nos dizer por que ele se preocupa, ou por que ele deve se preocupar primeiramente com a família, isso é legítimo, não é? É justificado. Por quê? Porque a Allah ha estipula que é assim, que a prioridade, a primazia da pessoa deve ser, em primeiro lugar, zelar pelos seus próximos, por aqueles que estão mais próximos dele. Então eles têm precedência pela própria Allah ha, mas isso não isenta a pessoa depois, ou seja, quando ele já supriu as necessidades básicas dos seus familiares, que ele sinta também a obrigação de dar e compartilhar com os outros aquilo que também é vital e essencial para eles. Nas palavras do Alter Ebe, ele começa abrindo essa carta, se dirigindo aos seus Hassidim, aos discípulos, seguidores, chamando eles meus amados, meus queridos irmãos e amigos, que são preciosos para mim, como minha própria alma, como minha própria vida, eu venho por intermédio dessa, eu venho através dessa carta, recordar e despertar aqueles que talvez estejam dormentes no sono, naquele sono que prevalece no mundo, o material, aquilo que ele chama o sono da futilidade e das futilidades, das vaidades e das vaidades, usando as palavras do rei Salomão em Eclesiastes. Então ele diz, às vezes, a gente cai num sono profundo, a gente está acordado, a gente está trabalhando, atuando na nossa vida, mas a nossa espiritualidade ficou anestesiada, ela está adormecida, parece que está até nocauteada. Então ele diz que ele veio aqui acordar e despertar aqueles que estão adormecidos, ou seja, aqueles que estão no piloto automático apenas se dedicando à busca de acúmulo material, e que isso por si só é fútil, é futilidade. Diz Walter Hebel, eu vim despertar aqueles que estão nessa rotina ou agindo com essa mentalidade. Verificou a René Ivrim e abrir os olhos dos cegos. Ou seja, uma pessoa que não está enxergando qual o objetivo, o propósito maior da vida, se ele está vendo apenas o que está debaixo do seu nariz, ou ele está buscando apenas a satisfação pessoal, particular, etc., ou buscando o seu acúmulo de riquezas, etc., então ele nos diz que a pessoa é que está cega em termos espirituais, não está vendo as prioridades, não está vendo aquilo que realmente importa. Então ele diz que o objetivo dessa carta também é abrir os olhos daqueles que estão cegos em termos espirituais e habita o Liroth para que eles passem a enxergar, para que eles vejam a realidade, a realidade, aquilo que de fato é importante, ele diz, utilizando aqui várias expressões bíblicas, literárias, que essas pessoas todas que eles olhem para ver, ou seja, que eles olhem e enxerguem, que enxerguem a realidade como ela é em termos divinos e espirituais, ou seja, fazendo com que todo o esforço deles, isso deve levar no momento que a pessoa se conscientiza que ela vê e enxerga as coisas na sua devida proporção, na sua real escala de valores, isso então vai provocar que todo o esforço deles, todos os seus anseios e aspirações, por todas aquelas coisas das quais a vida do espírito depende delas, ou seja, aqui ele está nos dizendo, ele está nos falando de sustento, de parnaçai, etc., então a pessoa diz, estou trabalhando para nutrir, alimentar, abastecer, dar vida, não só a mim, mas também a todos aqueles que me cercam, diz ele, todo o objetivo anseio da pessoa, ele nos diz que essa vitalidade e esse sustento que a pessoa está buscando deve estar conectado, relacionado à fonte das águas vivas, ou seja, isso ele deve saber, não deve perder de vista que a fonte de vida vem de Deus, que ele é chaye haim, ele é a vida das vidas, o manancial da vida, portanto, todos os dias da vida a pessoa não pode omitir, não pode esquecer disso, que a pessoa esteja consciente disso, com respeito à alma, assim com respeito à carne, ou seja, que a pessoa esteja constantemente consciente de que a fonte da vida é a chame Deus, e portanto, para merecer essa vitalidade, para fazer bom uso dela, nós precisamos estar alinhados com a intenção divina, a pessoa deve se envolver, deve se incluir na fonte da vida, deve se conectar e se alinhar com a divindade que é a fonte de toda a vida, em outras palavras, ele está nos dizendo o que se espera de um Yehudi, que não só na hora que ele se dedica a Torá ou a oração em momentos de alta espiritualidade, ele se sinta e esteja conectado com Deus, mas também durante o dia todo, não importa qual é a sua ocupação ou sua profissão, no seu trabalho, no seu empenho, que ele esteja conectado a Deus e alinhado com o propósito divino, que isso envolva a sua existência, minéfez vead basar, seja tanto pelo lado da alma como da carne também. Então o Yehudi não há essa dicotomia, ou seja, ele deve sentir que a sua espiritualidade está relacionado, vinculado a Deus, não somente pelo néfez, não somente através da sua alma, mas mesmo na sua carne, mesmo nos assuntos mundanos, nos assuntos terrestres, ou seja, a sua ligação com Deus deve ocorrer e deve se manifestar, deve estar evidente tanto nos assuntos espirituais, estudo da Torá, oração, prática de mitzvot, como também nos assuntos materiais, no trabalho, nos negócios, ocupações, lado financeiro, da vida, de Reino, que isso inclui, colmile de alma, todos os assuntos mundanos, em todos esses assuntos a pessoa deve estar, o Yehudi deve estar ligado à fonte da vida que é a chama alinhada com ela, de Esqueia, Parnassá, todo o trabalho que a pessoa faz para obter sua Parnussa, seu sustento, ele nos diz que é importante ele ter essa consciência, o Yehudi, quando realiza o trabalho, que ele não seja nesses assuntos mundanos e nas atividades de sustento, que ele não seja como aqueles que fazem todas as coisas apenas em benefício próprio, seja que ele não dedique toda essa parte da sua vida, seja as oito horas de trabalho diário, ou às vezes e muitas vezes mais, que isso não seja apenas visando a sua carreira, o seu benefício, o seu sustento, o seu dinheiro, etc., mas sim que seja algo mais elevado do que isso, que ele não pense que não faça todas as coisas ou não dedique toda essa parte da vida apenas visando o seu benefício próprio. Beloi, e que a casa de Israel não seja a quechola goim dezanino que farnesino moquirim lenexai rubenai meahavá seja ele nos diz que a casa de Israel se referindo a todos eudim que eles não sejam como os povos idólatras ou como aquelas pessoas que estão desconectadas de Deus que ao trabalharem e ao se dedicarem aos negócios etc., fazem isso unicamente com que finalidade? Isso já é uma coisa boa, o problema é quando fica só nisso, penas que alimentam, provém e estimam suas esposas e filhos a partir do amor próprio, na realidade, isso que a pessoa está visando, eu quero proporcionar uma melhor qualidade de vida, uma casa melhor, ou melhores acomodações, ou o que há de melhor para a esposa, para os filhos, então isso é bom e bonito, mas o problema é se a pessoa faz isso visando apenas e tão somente os seus queridos, os seus próximos, na realidade, por extensão, a pessoa está fazendo isso por benefício próprio, ele nos diz que essa não é a postura ideal, que nós sabemos há um versículo que fala em crônicas quem é como teu povo Israel, que é um povo único na terra, ele nos explica qual o sentido mais profundo desse versículo, não apenas que o povo de Israel original é único na sua fidelidade a Deus, ao monoteísmo, na sua atuação, mais do que isso, ele nos diz quem é como teu povo Israel, um povo único na terra, o que significa que mesmo quando eles estão na terra, mesmo quando eles estão entretidos e ocupados com assuntos terrestres, assuntos de ordem material, com os assuntos relacionados ao tema de sustento, parnaçá, ganha-pão, etc, mesmo assim eles são goi-ehad, um povo que não se separa do ehad, do Deus único, não se aparta da unicidade de Deus, gamben yanei-eres, ou seja, mikiam ha-israel, quem é como o povo de Israel, que é goi-ehad, ba-ares, que mesmo estando na terra, ou seja, envolvido nos assuntos terrestres, ainda assim, não se separa do ehad, do Deus único, da unicidade de Deus, Deus nos livre de se separar, de se apartar, le-a-ide, do tchequer, has-ve-shalom, e criat-shemá, de forma que não estejamos, Deus nos livre, prestando um falso testemunho na hora do cumprimento da mitzvah de leitura do shemá, de noite e de manhã, quando todos os dias nós temos essa mitzvah e nós costumamos recitar o shemá bem naims gurot com os olhos fechados porque a recitação do shemá dessa declaração de fé máxima do judaísmo, a crença no monoteísmo na unicidade de Deus, isso exige uma concentração total, por isso, para não haver distração na hora da recitação do shemá, assim traz o shuhanaruh, nós costumamos fechar os olhos, tapar os olhos para se concentrar, ele nos diz que isso que nós dizemos e afirmamos no shemá, shem lokei no Deus nosso Deus a shem ha'ad, Deus é um e único e como falamos aqui se trata não só de excluir outras divindades mas de afirmar que Deus é a única existência real e absoluta e portanto devemos, ele é a fonte da nossa vida da nossa existência, ele é aquilo que de fato tem importância e todo o resto é insignificante, portanto, diz Walter Hebb, a gente não deve Deus nos livre dizer o shemá como e com olhos fechados ainda de forma solene como se a gente estivesse prestando um falso testemunho quando por um lado a gente coroa Deus como Deus do universo como única força atuante no universo a shem ha'ad conforme dizem os nossos livros e assim explica que na hora do dizer ha'ad a pessoa tem que se concentrar que Deus é o único pelos quatro pontos cardeais nos sete firmamentos etc em todos os níveis bachamáim mimá lubáá retzmitáhad tanto nas alturas celestiais tanto entre seres e criaturas espirituais como na terra no plano inferior Deus é um e o único é a única força atuante é o único poder absoluto que existe se a pessoa está ciente disso ele tem que saber que estar alinhado com a divindade isso é o que realmente importa isso de fato é o que é essencial porque todo o resto não tem importância ele nos diz se a pessoa está consciente disso ela não vai não vai ser uma pessoa não tem como ser uma pessoa egocêntrica não tem como ser uma pessoa possessiva não tem como ser uma pessoa ambiciosa no sentido de desejar as coisas apenas para si ou para aqueles próximos que o rodeiam que lhe importam diz quando uma pessoa quer estar alinhada com Deus sabendo da unicidade de Deus então ele tem que estar alinhado tem que agir de acordo com a vontade divina diz que não seja a nossa recitação do Shemá quando proclamamos a unicidade de Deus que isso não seja Deus nos livre como um testemunho em falso que a pessoa faz essa declaração solene o Bifkoa reinei a Ivrim mas depois quando se abrem os olhos dos cegos ou seja ele está usando aqui a expressão como nos dizendo de uma pessoa que está um pouco obcecada atrás apenas do materialismo e com isso ele se tornou cego para os assuntos espirituais ele não está vendo enxergando enxergando a realidade divina unicidade de Deus então que não seja como aquela pessoa que num piscar de olhos quando ele abre o olho ele recitou o Shemá com os olhos fechados e naquela hora ele se concentra Deus é o principal a unicidade de Deus etc mas depois quando ele abre os olhos num piscar de olhos parece que tudo isso desapareceu Deus nos livre toda essa conscientização evaporou sumiu ele nos fala quando um Yaudi não se comporta dessa maneira seja que mesmo nos assuntos terrestres ele se mantém alinhado com Deus com a divindade isso significa não se separar não se apartar dele Deus nos livre isso é considerado como se ele estivesse prestando falso testemunho no Shemá quando se afirma que Deus é único nos céus e na terra e quando ele abre os olhos ele na prática ele atua de forma diferente dando e atribuindo extrema importância para o que eu quero o que eu desejo o que eu ambiciono o que eu acho que preciso etc então com isso a pessoa não está sentindo a unicidade de Deus a unicidade de Deus não é apenas fazer uma declaração ou dizer dizer solenemente o Shemá Israel é atuar de acordo com isso na nossa vida prática a todo momento não só nos momentos religiosos de espiritualidade mas também nos momentos de trabalho atividades comerciais etc fazer isso com a devida intenção como a Shem deseja e espera de nós com o objetivo que ele espera de nós prossegue assuntos mundanos seja feita não em benefício próprio não visando apenas o nosso sustento particular ou familiar mas sim que a pessoa vise e deseje também partilhar e dar vitalidade para outras almas que as outras almas também são uma partícula da divindade assim como ele assim como você deve estar preocupado em nutrir e sustentar a si próprio os seus familiares da mesma maneira os outros também são filhos de Deus os outros também são portadores de uma alma divina também foram criados a imagem de Deus possui uma partícula da divindade dentro de si e essa deve ser a atitude ideal que é esperada de um Yaudi que ele se dedique a parnaçar o trabalho e os negócios para ganhar dinheiro mas não apenas para o seu sustento particular e familiar mas também para alimentar e nutrir todas as outras pessoas necessitadas o que estiver ao seu alcance o Lema Lot Mach Sorei Heme Be Chesed Hina e que ele possa preencher as suas necessidades e fazendo isso com uma bondade gratuita sem esperar retribuição sem esperar louvores louros e etc mas fazendo isso com uma bondade genuína uma bondade gratuita mesmo que ele não conhece aquela pessoa não lhe prestou nenhum favor ele não espera nenhuma retribuição que dessa forma nós estamos equiparando a forma da alma ao seu formador ao seu criador que é o Deus único porque Deus na realidade ele também age conosco com uma bondade gratuita a bondade de Deus está presente todos os dias e o dia todo nos nutrindo alimentando nos dando vida e existência isso é isso é uma bondade genuína verdadeira autêntica quando Deus quando Deus dá energia vital ele dá existência provém de vida o mundo todo todo o universo com suas criaturas com tudo contido nela a cada momento então nós que temos uma alma divina dentro de nós que é uma partícula da divindade a nossa alma deve seguir os passos da matriz assim como Deus ele nutre e alimenta a todos sem distinção e faz isso todos os dias o dia todo provendo as necessidades de todas as criaturas da mesma maneira quando o ser humano aqui praticar bondade e com isso ele está se assemelhando a Deus ele foi de fato criado a semelhança de Deus essa é a maneira então de se assemelhar a Deus através da prática de bondade dando vida a cada instante para todo mundo que ele pode se preocupando com cada um e procurando suprir as necessidades do carente e do necessitado e esse deve ser o objetivo e ideal da pessoa seguir nos caminhos de Deus apenas que de acordo com a própria Torá de acordo com a própria Alahá a sua esposa seu cônjuge e os seus filhos eles têm precedência de acordo com Alahá por onde se começa até a própria Tzedakah dando àqueles que estão mais próximos de nós ou seja isso também faz parte dos caminhos de Deus então ele dá precedência aos seus familiares que os seus filhos e os seus filhos